Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Tencho 2, caminho da Yami no ultimo episodio a gente foi atras do Motorhead, salvou a princesa Kiko e viu o Tatsumaru cair do penhasco então agora vamos continuar a historia da Yami ai, vamo la ato 2, as areias, alguma coisa acho que é mudança de areias, alguma coisa 3 meses já passam Goda Castle foi salvado por uma bem-timed rain shower, só como a casa de Goda foi salvado por azuma ninja, while loyal subjects repair the castle, Lord Goda recovers from his wounds in the azuma ninja village all seems well, but the village's heart is heavy, for there has been no news of Tatsumaru AYami AYami helping people is not really my idea of a good time, but orders are orders So this is where they brought the villagers, what a dump O Lord Goda said O Lord Goda said que sequestradores estão levando os aldeões para uma vila e ai falou para a Yami ela falou isso não é o melhor jeito de passar o tempo mas ordens são ordens ai chegou na ilha e falou aqui é para onde eles estão trazendo os aldeões mas que lixo e como na história do Rikimaru e como na história do Rikimaru passaram-se 3 meses e o passaram-se 3 meses e os quem é fiel o Lord Goda pegou ai que merda que merda cara eu to apertando para o lado ela foi eu tenho que tomar cuidado com esses caras aqui eles tem rifles velho eu tenho que dar um jeito de ir para o interior da vila da vila não da ilha ó aquela ideia uma daquelas porcaria daquelas pedra lá aqui se eu ficar no caminho elas vão rolar ah legal tipo se eu ficar no caminho dessa pedra ela rola por cima de mim mas eu não posso tirar ela do caminho eu vim para lá eu posso ir pela água para para evitar os pessoal de Rikimaru eu vou tentar passar tudo eu vou tentar passar tudo é 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 tem que lembrar que eu não preciso respirar vai! está diminuindo a vida a mulher! vai! Se dá pra virar eu tenho que te matar Tipo da claramente pra ver ela aqui É porque que essa prova não sabe morrer quieto Mas deixa para ver a clarinha Agora eu vou pegar aqui A grávida já está no c п oxe Agora eu vou pegar a clarinha Até a clarinha Ah que ética! Ainda vai berrar ainda Ainda vai berrar ainda! Por que que ela não gruda na parede? Ela gruda na parede! Ah! 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 Nossa parece que a maioria desses merda tem tudo com hippie Nossa parece que eu acho que eu ainda estou longe de chegar no meio da ida Ou não, acabei de chegar Cheguei num barco Cheguei num barco Perda, agora! Hum, esses são os aldeões, mas onde eles estão levando eles? Agora a gente vai ter que lutar contra o bandido Tem alguém no barco Mas não é para o barco que a gente tem que ir Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. A câmera não ajuda muito, porque ela posiciona mesmo para baixo. Não cai. O pior é que acabou meus disfarços. O cara está lá em cima. Vamos lá. O cara está lá em cima. O cara está lá em cima. O cara está aqui em cima. O cara está lá. O cara está lá em cima. 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 O cara está lá. O cara está lá. O cara está lá em cima. O cara está lá. O cara está lá em cima. O cara está lá. O cara está lá. O cara está lá em cima. 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 O cara está lá. O cara está lá. Acho que eu to bem em baixo do lugar de onde eu peguei Aqui Sério? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Caramba, caramba, eu rodei esse negócio todo. Onde é que está o chefe dos bandidos? Ainda mais.. Como não sabe morrer quieto cara? Ah, sua mãe Vamos matar o cara A 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